Julga o próximo item considerando a proposição P a seguir. P. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem deixa de fazer aquela que prejudica os seus interesses. Galera, vamos na maldade? Não vamos deixar a SESP, o inimigo, agir aqui na SESP? O inimigo é o cara da banca, do Índio Batifarra. Não vamos deixar o inimigo agir. Toda vez que aparecer NEM, você vai riscar e vai escrever a não. Então, por que isso? Porque assim você já sabe qual é o conectivo. Está tudo certinho? Assim você já sabe qual é o conectivo que vai ser usado. Aí ele vem e manda a negação da proposição P está corretamente expressa por. Ele quer a negação. Se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, então ele deixa de fazer aquela reportagem. Caramba, tem que negar o E. Renato, para negar o E é só mudar para o O, questão errada. A, 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 A. Vamos lá. Toma cuidado para o inimigo não agir. Aluno MPP não cai em ar. Vem comigo. Aqui eu posso falar com você. Essa questão pediu. Muito cuidado, tá? Que a negação do E pode ser de duas formas. Tá bom? A negação do E. Primeira. E a mais usada, tá bom? Fique bem claro para você que é a mais usada. Tá? Primeira. E a mais usada. Como é que é? Vem comigo. Troca pelo OU e nega tudo. Primeira é essa. Você troca pelo OU e nega tudo. Por exemplo, o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio e não deixa de fazer aquela que prejudica seus endereços. Como ficaria? O bom jornalista faz reportagem em benefício próprio ou, mudei para o OU, deixa de fazer aquela que prejudica seus endereços. Mas, a segunda forma que pode vir a negação do E, galera, é o quê? É o mané, onde você bota o sentão no lugar, mantém a da frente e nega a de trás, tá? Esse é o mané. Mantém e nega. Tá legal? Ué, mas mané não é para negar o sentão? Sim. Tanto que quando você nega o sentão, ele vira E. Então, se eu virar o E, ele vira sentão. Eu posso fazer o contrário. Então, vamos lá. Para não deixar o inimigo agir. Vem comigo. Meu Deus, Janata. Essa eu não sabia. Então, está sabendo agora. Tá? Vamos lá. Aqui comigo, ó. É o E vai virar o sentão. Então, vou botar C, vou botar o então aqui. Tá bom? Para eu escolher a frase. A primeira frase é o mantém. Primeira coisa, não tem mistério. Você troca o E pelo sentão. E aí, usa o mané. Mantém a frente e nega atrás. Zero trago. O bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio. Você vai manter isso. Vai deixar isso escrito. Vai ficar o bom jornalista não faz. Vou botar assim, tá bom? Dá um abreviado. Não faz. Reportagem de benefício próprio. Então, não deixa de fazer aquela que prejudica. Então, deixa de fazer. Ok? Vamos ver se tem isso escrito ali. Se o bom jornalista não faz reportagem em benefício próprio, ok, então, ele deixa de fazer aquela reportagem que prejudica seus endereços. E aí? É isso que está escrito? Sim. Então, o nosso item está certo. Pronto. Tá aí. Acabou, viu? Não erra. Não caia nessa pegadinha. A negação do E pode ser o OU ou o sentão. Qual a mais usada? A primeira, que é o OU. Troca pelo OU, né? Da todo mundo. Mas, se não tiver, você tem que analisar se tem o sentão. Ah, se fosse um 6, somente se ali, Renata. Aí não, pô. É o sentão. Tudo bem? Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico da INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Tá aqui o link na descrição pra você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça a sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, pra cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.